Cê é louco, bichão. Cê é fora? Fala, furiosos! Como vocês estão? Aqui é o Japa Furioso. E hoje estamos de volta ao Nostalgia Furiosa, dessa vez com o Fantasy Zone. Esse clássico do Master System. Ah, jogos de navinha, malucos. Deixa o seu like, né? Compartilha aí. E vamos lá, que isso é Nostalgia Furiosa. Hoje é dia de jogar esses joguinhos bonitos, esses joguinhos retrosos. Essas coisas maravilhosas. Vai começar! Rapaz! Olha isso, rapaz! Estão jogando Fantasy Zone, malandro. Que é o seguinte, é diferente dos outros joguinhos, né? Que você só vai pra direita ou vai pra esquerda. Aqui você pode ir, ó. Você vai pra esquerda, vai pra direita. O importante é você ter que achar, se não me engano, os portais. Shop, shop, shop. Vou comprar, comprar. Porque eu sou rica! Sai comprando as partezinhas pra deixar mais um bom bombado aqui, ó. Tem as big wings, jet wings, eu não lembro como é. Twin bombs, smart bomb, fire bomb. 2.000, 2.000, 2.000. Wide beam. Ó! Malandragem! Isso sim é tiro! Bem louco! Esses bichinhos estranhos. É engraçado quando você vai aqui, ó. Aparece os pezinhos. Ai, ai. Opa! Ah, mas já acabou? Acabou. Aqui é mestre. Aqui é mestre da jogatina. Cara, esses joguinhos aqui é tudo... Eu sou tudo mestre aqui, ó. Ó, ó. Não. Vamos tentar achar aqui. Cadê? Cadê? Eita! Não! Eu morri! Morreu! Cara, tipo, tinha umas dificuldades absurdas, mano, esses jogos aqui. Aí, ó. Opa! Ah, velho! Morri! Acho que eu vou tentar ir por baixo, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá! É, ó. Porra, velho! De novo! Ai, que ele é muito lento! Nossa, já deu um game over aqui. Vamos de novo, vamos de novo! Vamos de novo! A primeira foi só pra aquecer. Só pra aquecer. Só pra falar assim... Ah, eu lembro como é que joga Fantasy Zone. Passou perto essa! Vamos lá! Aí, ó. Chefão, chefão! Ah, passei, moleque! Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí! Olha aí, já tá furioso! Yeah! Ah, moleque! Agora eu pego o Shopping. Vou querer esse Turbo. E esse Seven Wave aqui. E vou querer Twin Bomb. Bora! Bora que o bicho vai pegar agora, hein? Vem, cumpadinho! Vem, vem, né? Vem, ati! Bora que o bicho vai pegar, ó! 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 Ah, mano! Eu fiquei muito rápido, cara! Pode vir, chefão? Pode vir! Vem agora, chefão! Vai acabar meu laser! Ó, ó! Não tem bobs agora? E laser, mano? É tiro! Tá, 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 tá! Uma hora depois... Bora! Duas horas depois... Morre! Dois mil anos depois... Aí! Aí, mano! Descobri como é que é! você tá louco cachoeira que nós importante sai agora o bagulho começa a ficar doido o bicho fica acelerado quando você fica virando muita câmera caramba velho loucura 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 vamos lá vamos lá que agora eu já comecei eu acho que agora já peguei a manha já esquentei aqui para ver como é que faz ó só na bobicha bombicha manda bomba para mexer isso aqui é bom vou aproveitar mas vamos dar uma acelerada aqui enquanto isso vai ah não ele me pegou tava ali achei que não ia dar cara que jogo difícil mano na minha mente não era tão difícil assim eu era criança mano jogava isso aqui muito de boa cara que bizarro que bizarro mas é isso aí espero que vocês tenham gostado dessa experiência rápida de fantasizone só para relembrar mesmo jogo fantástico e é isso curioso né a gente tá lá em todas as redes sociais aí conteúdo sempre para vocês e lembre-se tudo de bom sempre falou bom sempre Legenda Adriana Zanotto